A vitória do presidente Lula em 2022 reacendeu a esperança do Partido dos Trabalhadores em voltar a recuperar o terreno perdido desde 2013, com o início da Lava Jato. Mas as eleições de 2024 mostraram outra realidade. O PT foi só a nona legenda que mais fez prefeituras no país, com 252 municípios. Número que ainda está muito distante do auge do partido, quando o PT fez 632 prefeituras. Lá em 2012, no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. Esse baixo desempenho eleitoral fez algumas das principais lideranças do partido lavarem roupa suja e em público. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o PT estava na zona de rebaixamento da política. A presidente do PT, Glaise Hoffmann, rebateu, pediu respeito e lembrou as lutas históricas da sigla, como o Lula livre e a eleição presidencial com a Frente Ampla. Segunda-feira, 4 de novembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olá, eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática. Uma notícia importante do momento, a gente continua fazendo um balanço das eleições municipais, da esquerda, do próprio PT. Eu vou conversar com a professora Maria Hermínia Tavares, que é professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e também pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é o SEBRAP. Professora, obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer falar com a senhora, seja muito bem-vinda ao ICL, em detalhes. Boa tarde, Gabriela. É um prazer estar aqui e falar com você e com os seus ouvintes. Vamos lá, então, professora, trazer um balanço de como foram os partidos de esquerda nessas eleições municipais. Se a gente somar, e a Folha de São Paulo fez essa soma, as vitórias foram 748 vitórias somando todos os partidos de esquerda. E a gente está falando do PT, do PV, do PCdoB, PDT, PSB, enfim. E é menor do que a vitória que teve o PSD do Gilberto Kassab, que teve 887 municípios, e também o MDB, com 856. Então, eu queria perguntar para a gente começar se a direita saiu vitoriosa, mesmo se dividindo, e qual é o tamanho da esquerda agora, levando em consideração que nas últimas eleições municipais esse desempenho foi ainda pior, né? Então, talvez um balanço é um copo meio cheio, ou foi uma derrota completa? Qual que é a sua avaliação? Bem, olha, eu acho que você deu parte dos dados, né? Eu acho que a esquerda nunca foi forte no plano municipal, nem no parlamento. Ela sempre foi minoritária no parlamento, as direitas sempre predominaram, seja no âmbito dos municípios, seja no Congresso. Então, isso não é uma novidade. O pior desempenho da esquerda foi no período 2016, 2020, em função da crise que levou ao impeachment, toda a mobilização nos anos 10. E se a gente olhar os números que você apresenta, teve um pequeno crescimento, mas isso tem que ser visto com muito cuidado, porque o que está acontecendo por relação à esquerda, no plano municipal, é que a esquerda perdeu nas grandes cidades, ou seja, nas capitais, teve um desempenho muito modesto, nas capitais, e nas GSEM, nas 102 cidades, 100 cidades, nas quais tem segundo turno. Ou seja, ela já tinha ido mal desde 2020, e continuou mal, e eu acho que o mais grave não é o número de municípios, mas é que municípios, o que está mostrando, de alguma maneira, que as esquerdas estão perdendo espaço onde está a maior parte da população brasileira, apesar de algumas vitórias importantes, como a vitória do João Campos em Pernambuco, a vitória no Ceará, apesar disso, eu acho que houve sim, enfim, a esquerda ganhou mais do que na eleição passada, mas a tendência ao seu enfraquecimento nas capitais e nas grandes cidades é que é a coisa mais grave, eu acho, do ponto de vista das forças de esquerda. Isso vai ao encontro da coluna que a senhora escreveu na Folha de São Paulo, escapará o PT do gueto Brahman? E acho que a senhora pode explicar muito melhor de onde vem essa expressão dessa esquerda para descrever um processo de transformação de partidos progressistas na Europa e a senhora traz o personagem do Guilherme Boulos em São Paulo para explicar um pouco esse fenômeno. E eu aproveito para perguntar porque eu ouvi opiniões de diversos especialistas, analistas, cientistas políticos a respeito disso e alguns dizem não, o PT agora tem que ir mais para o centro ou, ah, não, tem que ir mais para o centro mas é um momento específico, não pode fazer uma aliança eterna, né? Outros dizem não, tem que ser mais para a esquerda, tem que retomar bandeiras históricas do partido. Então, qual que é a avaliação da senhora e se a senhora puder explicar um pouco sobre essa coluna também é muito interessante para a gente analisar e entender um pouco desse resultado. Então, a Brahman é a classe, é a casta intelectual sacerdotal da Índia, né? E a expressão foi utilizada pelo Thomas Piketty, que é o economista francês que fez, se tornou um best-seller há 10 anos atrás. O Piketty fez um estudo sobre o que estava acontecendo com os partidos de esquerda na França e depois ele replicou isso para alguns partidos da Europa Ocidental e ele mostrava o seguinte, que na França os partidos de esquerda, o Partido Socialista sob estudo, que é o maior deles, estavam se transformando num partido que as bases eleitorais eram a classe média educada, ou seja, mais intelectualizada, por isso ele diz os partidos de esquerda que já tiveram uma base operária forte, perderam essa base, basicamente os socialistas e os comunistas, e estão se transformando num partido de classe média alta dos mais educados e dos mais intelectualizados, vamos dizer assim, com uma renda superior à renda média do país. Essa é a ideia da esquerda Brahman. E eu olhando os dados só, só olhei os dados de São Paulo, por isso não fui assertiva com relação ao que está acontecendo com a esquerda no Brasil inteiro, eu ainda não olhei os outros dados, mas quando você olha a votação de Guilherme Boulos em São Paulo, ele ganha nos bairros onde predominam, vamos dizer assim, os grupos de renda mais alta e de maior escolaridade também, inclusive os bairros onde tem universidades públicas, mas assim, o centro e o oeste da cidade de São Paulo, por isso eu fiz aquela coluna e terminava com uma pergunta, será que o PT está se transformando num partido semelhante ao que o Piketty diz que os partidos de esquerda na França se transformaram? É muito interessante isso e aí eu volto a insistir, talvez, professora Maria Hermínia, nessa questão de tem que ir mais ao centro ou mais à esquerda, é lógico que não existe uma receita pronta, uma resposta pronta, mas o que a gente sabe é o PT, ele esperava, por exemplo, um segundo turno em Goiânia, isso não aconteceu, deveria ter equilibrado um pouco melhor talvez essa questão em Porto Alegre, claro que era muito difícil a vitória ali, a gente tinha o Sebastião Mello com a máquina e a gente tem até pesquisa mostrando que lideranças políticas que passam por enchentes ou por questões de tragédias ambientais, eu não gosto nem de usar esse termo, porque fica parecendo que é uma coisa da natureza e que não foi uma falta de ação política, mas levando em consideração as enchentes em Porto Alegre, ele já tinha uma tendência a se eleger, o que é um contrassenso, mas tem pesquisas que mostram que isso realmente acontece em ano de eleição, as pessoas enxergam como uma liderança, nesse momento em que coisas desse tipo acontecem, mas mesmo com chances pequenas, talvez o debate ali, os números ali pudessem ter sido mais equilibrados, BH também, a esquerda ficou completamente dividida, o PT lançou um candidato próprio, então, trazendo um pouco desse diagnóstico de possíveis derrotas para a esquerda, por outro lado, a gente tem Natal, a Natália Bonavides como uma liderança nova surgindo, a gente teve Fortaleza, que foi uma vitória muito importante também para o PT e para a esquerda. Vamos com cuidado, para começar, essa foi uma eleição municipal, onde os prefeitos se reelegeram, essa foi a eleição da reeleição, quem estava na prefeitura se reelegeu, vamos dizer assim, a uma taxa maior do que quem estava disputando, então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com tirar conclusões de médio prazo, etc., a partir de uma eleição como essa de uma eleição municipal. E acho também que provavelmente a situação é diversa nos diversos municípios, quer dizer, é difícil você atribuir a mesma causa, a reeleição do prefeito de Porto Alegre, o que aconteceu em Belo Horizonte, aí você tem que olhar as circunstâncias específicas, mas a eleição é sempre uma disputa condicionada, contingente, sendo condicionada pela oferta de candidatos. Mas não tem dúvida, veja, o PT governou Porto Alegre durante muito tempo, perdeu Porto Alegre em algum momento, eu não lembro mais da década dos 10, durante muito tempo o PT dominou a prefeitura de Porto Alegre, existem muitos estudos mostrando que o PT fez, todas as tendências do PT ocuparam a prefeitura de Porto Alegre, então eu não conheço a situação em detalhes, mas eu acho que uma coisa é para você entender o que aconteceu nesse momento e por que, em que momento o PT perdeu a eleição e perdeu, vamos dizer assim, o domínio sobre a política municipal da capital do Rio Grande do Sul, então eu acho que cada caso tem que ser olhado com cuidado neste contexto em que prefeitos se reelegeram, a esquerda e a direita, como já tinha mais prefeitos das direitas, vamos dizer assim, dos segmentos da direita do que prefeitos da esquerda, você também tem um efeito que tem que ver com a reeleição, então ainda a gente não devemos nos precipitar, a esquerda no plano municipal e no congresso sempre foi minoritária, perdeu a cidade, está perdendo o espaço nas cidades grandes, para forças do centro-direita até a extrema-direita, mas cada caso aí é um caso e ainda a gente tem que ver no futuro como é que isso vai se desenvolver. É natural que depois de uma eleição onde a expectativa, talvez uma expectativa otimista demais, onde a expectativa era que o PT e a esquerda em geral crescessem ainda mais e numa eleição onde essa expectativa foi frustrada, é natural que comecem as discussões de como é que é, de quem é a culpa, o que é que tem que mudar, o que é que tem que continuar e eu acho que vai se abrir nesse momento uma discussão importante, sobretudo dentro do Partido dos Trabalhadores, que é o partido dominante, vamos dizer assim, na área da esquerda, para se perguntar bom, o que é que nós temos que mudar, não temos que mudar, em que direção temos que mudar. Eu registraria que se eu olhar para o PSB, essa não é a avaliação, o PSB cresceu, Itábio ganhou, enfim, uma prefeitura importante com uma, no primeiro turno, que é Recife, com apoio incrível, então tudo isso dá uma certa energia positiva, vamos dizer assim, para o Partido Socialista. Agora, as expectativas com relação ao PT, sobretudo as próprias expectativas, era que eles tivessem um desempenho melhor e não tiveram, tiveram uma votação, continuou sendo uma força importante, mas ficou aquém do que se esperava que fosse. Eu acho que houve também muita aposta de que, vamos dizer assim, a disputa nacional pudesse incidir sobre a disputa local, sobretudo nas cidades mais importantes, nas capitais, não necessariamente foi assim, também tem um problema de expectativas que se criaram e que não se realizaram. Professora, tem um fenômeno que eu gostaria de entender melhor com a senhora, que é essa questão da união entre os partidos de esquerda, então uma federação, PSB, PDT, teria que ter um diálogo também com o PDT, porque aconteceu uma coisa curiosa, vamos dizer assim, em Fortaleza, que foi o PDT apoiar um candidato da extrema-direita, ainda que não seja um apoio ao PT, que seja sistemático, imaginando diante de um candidato de extrema-direita, seria de se esperar que tanto o contrário também aconteceria, um candidato do PT também apoiasse um partido que vai estar como oposição à extrema-direita, então como é que a senhora avalia tudo isso? Olha, em Fortaleza é impossível entender o que aconteceu sem entender o fator Ciro Mouros, né? Sim. O PDT é um partido pequeno, é um partido que inclusive eu acho que está em declínio, né? E lá no Ceará onde tem força em função da importância da família Gomes, eu acho que pesou a atitude de Ciro Gomes, sua mágoa com relação ao Partido dos Trabalhadores, sua percepção de que no passado o Partido dos Trabalhadores o traiu, fez compromissos que não, assumiu compromissos que não cumpriu, então aí não é uma coisa abstrata o PDT e o PT, vamos dizer assim, Ciro Gomes e o PDT em Fortaleza, agora tem essa discussão maior que eu não sei se é uma discussão que está vindo dos partidos, né? Eu ouvi pela primeira vez essa ideia de que você vai ter que juntar, vamos dizer assim, as forças progressistas porque a maré está puxando para a direita, eu vi essa formulação do Celso Rocha de Barros, que é um sociólogo, um intelectual público importante, um debatidor das questões políticas e eu acho que isso um pouco está circulando entre os analistas, eu não sei como é que essa discussão corre dentro dos partidos de esquerda, com a lei que acabou com as coligações se formaram algumas federações que estão aí, que são coligações que duram um mandato, agora se isso vai convergir, vamos dizer assim, para uma grande federação dos principais partidos de esquerda, eu não sei, é muito difícil, porque, enfim, para o PT é muito difícil fazer concessões sendo ele o maior partido e a maior marca da esquerda brasileira, e para os partidos que estão disputando, vamos dizer assim, a sua liderança, nem sempre fazer frentes permanentes é razoável, enfim, tendo em vista que os seus cálculos são só cálculos de partidos que querem crescer, e querem crescer, inclusive, vamos dizer assim, aproveitando essa maré mais baixa do Partido dos Trabalhadores, então, eu acho que vai haver uma conversa, mas eu diria, eu não sei fazer previsão, sou péssima para isso, mas eu diria que é muito mais provável que se caminhe na direção da constituição de uma frente, mais eleitoral que vai se redesenhando a cada eleição, etc, de toda maneira não resolve, se as esquerdas querem ganhar eleições majoritárias, sobretudo a presidência da república, esta frente vai ter que ser muito mais ampla do que uma frente de esquerdas, uma frente de esquerdas vai dar 20% do eleitorado, 25% do eleitorado, vamos dizer assim. Eu queria também trazer um questionamento que é o seguinte, você levantou nessa semana após eleições municipais se o presidente Lula vai ser candidato, se ele seria a única opção para 2026, isso foi aventado como uma possível desistência de Lula e eu achei interessante isso ser colocado como talvez não seja uma opção porque Lula poderia não estar tão forte sair no auge mas eu achei isso curioso porque o Lula também não tinha a menor ideia se ele poderia de fato vencer ele não tinha essa certeza se ele venceria Bolsonaro nas eleições então era uma eleição muito apertada e ainda assim ele foi para as urnas nas últimas eleições presidenciais eu queria ouvir a senhora a respeito disso porque está se falando numa crise pós eleições e se Lula poderia ou não ser candidato e acho que somado a isso o que o PT poderia ter no sentido de renovação política a necessidade de renovação dos seus quadros não só o PT eu acho nesse caso mas a esquerda de maneira geral olha duas coisas quer dizer se o Lula vai escandadar ou não só ele sabe se é que ele sabe está certo então não dá para fazer nenhum cálculo agora eu acho que é necessário entender que o Lula é muito maior que a esquerda como candidato majoritário ele é muito maior que a esquerda e ele é resultado vamos dizer assim não só de uma biografia que o qualificou como uma liderança popular importante como uma história eleitoral ele perdeu várias eleições até que ganhou não é? então isso você não constrói de um dia para o outro nem você substitui de um dia para o outro então eu acho que a esquerda sim tem uma tem uma situação difícil não é? porque de um lado é muito provável que o Lula seja o melhor candidato que qualquer outro candidato de esquerda tá? pelo menos os que estão aí por enquanto aparecendo por outro lado ele tá envelhecido né? ele terá 80 anos mais de 80 anos quando for candidato o que significa que ele quando terminar o mandato ele tá ali perto dos 85 86 anos e esse fator é um fator que pesa né? pesa não só na sua disposição de trabalho etc mas pesa também nos cálculos que os eleitores fazem né? olha disse tá velho demais coisa desse tipo então ele tem acho que ele tem a desvantagem da idade tem a desvantagem de um certo desgaste que o governo dá agora por outro lado ele eu não vejo outro candidato da esquerda com a mesma com o mesmo prestígio a mesma capacidade de mobilização eleitoral que ele então é possível se ele não for não é? é sempre possível a esquerda ir construindo um candidato pra ganhar em 2030 mas é muito difícil que ela tenha chance em 2026 com outro candidato ela tem acho que ela tem uma pequena chance com Lula e talvez em chance é muito difícil falar isso há dois anos da eleição pode acontecer muita coisa muita coisa tem outros personagens na extrema direita professora surgindo a gente não sabe nem quem vai ser o próprio Bolsonaro se colocou como candidato sendo que está inelegível então ainda muita coisa pode acontecer é isso é uma escolha limitada é uma escolha contingente o eleitor tem ali uma oferta e tem que escolher entre os candidatos que estão ofertados no momento então é muito difícil fazer projeção sem saber sequer quem são os candidatos e por outro lado quando você tem um mandato e sendo possível a reeleição existe uma espécie de processo natural pelo qual a pessoa se recandidata então muito difícil renovação política é uma coisa lenta também não é que sim processo que ocorre não ocorre sem contar professora até desculpe interromper mas lava jato impeachment tudo isso está nesse balaio também está nesse balaio o PT tem uma série de lideranças que a gente não foram provadas numa disputa dessa tem lideranças emergentes dentro do PT tem a prefeita Marília Campos de contagem tem gente jovem aparecendo por aí o PSB tem duas figuras jovens importantes o João Campos é um deles a Tabata Moral é outro então agora isso tudo eu acho que é mais adiante está certo pode ser que aconteça alguma coisa e eles tenham uma brecha agora mas eu acho que é um processo mais lento de reposição existem lideranças novas à esquerda e à direita e essas lideranças vão em algum momento assumir uma preeminência que não tem agora o que o que o é uma opinião sem grandes análises sem grande pesquisa por trás delas eu assisti o programa do prefeito João Campos no Roda Viva e ali claramente existe uma liderança emergente com um discurso que é pragmático é um discurso curioso porque ele é um discurso de um lado que valoriza a democracia e na democracia a capacidade de negociação a capacidade de entendimento etc que eu acho que é um discurso necessário para um Brasil que foi radicalizado pela 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 extrema direita por outro lado na prefeitura sendo ele prefeito candidato à reeleição ele enfatizou muito a sua capacidade de fazer coisas né de entregar de não ficar só numa discussão abstrata mas resolver problemas etc um discurso perfeitamente adequado para para a campanha municipal agora precisa ver como é que isso vai se transformar ou não num discurso capaz de mobilizar um eleitorado mais amplo né muito muito cedo para dizer e tem 30 anos é isso professora Maria Hermínia é um prazer receber a senhora por aqui Maria Hermínia Tavares que é professora emérita da faculdade de filosofia letras e ciências humanas da USP acho que a gente ainda tem muito a discutir daqui para frente né sobre esse potencial enfim de Lula como cabo eleitoral de novas lideranças e de caminhos a se abrirem por aqui mas trouxe reflexões muito importantes para a gente poder vislumbrar esse futuro para a esquerda obrigada até uma próxima foi um prazer conversar com você até a próxima prazer enorme professora até mais quero aproveitar e convidar você para a nossa terceira turma de aula que a gente vai ter agora com o Eduardo Moreira que é a maior formação que a gente tem de empreendedorismo no ICL o empreendedor mestre abrindo novas inscrições para a terceira turma vai ter uma aula inaugural incrível preparada pelo Edu que se chama os segredos das vendas e da persuasão então esse empreendedor mestre ele está reunindo os melhores professores do mercado ferramentas práticas e realistas também que respeitam os seus valores para você poder entrar aprender a hackear esse sistema capitalista e disputar com os grandes então fica o convite para você a aula vai ser no dia 14 de novembro 8 horas da noite dia 14 de novembro vai ser uma quinta-feira então fica ligado faz a sua inscrição em detalhesicl.com.br vai ser inédito gratuito e essencial para todo mundo que quer entrar nesse mundo nesse mercado obrigado a você que me acompanhou até aqui agora você fica com o mercado investimentos e na sequência tem rolê ICL você pode nos ouvir todos os dias segunda a sexta-feira nas plataformas de áudio até amanhã a Universidade de Harvard fez uma pesquisa que tem um resultado interessantíssimo uma história bem contada tem a possibilidade de aumentar em até 50% as vendas em relação a uma história mal contada de determinado produto mas não é só a venda de um produto que uma história bem contada pode ajudar ela pode ajudar as pessoas a se engajarem numa causa ela pode ajudar as pessoas a fazerem uma revolução o poder das histórias é muito grande e é por isso que no dia 14 de novembro uma quinta-feira às 8 horas da noite no horário de Brasília a gente vai lançar a nova turma do empreendedor mestre com a aula o segredo das vendas e da persuasão como contar uma história que pode melhorar suas vendas melhorar o engajamento das pessoas e te fazer alcançar o seu objetivo se inscreva agora gratuitamente nessa aula histórica e imprescindível e no dia 14 de novembro a gente está junto um abraço